Pode ir colar, vem cá, ousadia é o talismã Já deixei avisado, é hoje, que eu só chego em casa amanhã Pode ir colar, vem cá, ousadia é o talismã Já deixei avisado, é hoje, que eu só chego em casa amanhã Bandida, que eu só chego em casa amanhã Que eu só chego em casa amanhã Tão falando por aí, que os menino tão causando, ostentando e luxando, tudo pra se divertir Tão falando por aí, que as menina tão dançando no baile, tudo de um ano e vivendo a sorrir Relaxa aí, que hoje tem mais um aqui, goste que elegante, vamo encostar em peso Já separei os meus trajes e o pisante, já postei lá no face que eu vou tá daquele jeito Chama os mais, saia os meus de verdade, deixa o recalque que tá em todo lugar Mas tá suave, quem tá junto a gente sabe, e quem planta maldade o sofrimento colherá Pode colar, vem cá, ousadia é o talismã Já deixei avisado, é hoje, que eu só chego em casa amanhã Pode colar, vem cá, ousadia é o talismã Já deixei avisado, é hoje, que eu só chego em casa amanhã Bandida, que eu só chego em casa amanhã Que eu só chego em casa amanhã Eu só chego em casa amanhã Eu só chego em casa amanhã que eu só to mentindo Vai é hoje Que o bonde é pesadão, que nós leva adiante Valeu Andressa Otávio É equipe Zika Funk É equipe Zika Funk A melhor